Desde a semana passada, aumentos dos combustíveis e Petrobras não saíram dos periódicos nacionais, especialmente dos que tratam de economia. Os aumentos da gasolina e especialmente do diesel significam mais um gatilho para o aumento da inflação. Aqui neste posto de combustível em Pato Branco, a gasolina aumentou R$ 0,16, está R$ 7,15 o litro. O diesel S10, R$ 0,72, R$ 7,71 o litro, mais caro que a gasolina. Nesta outra bandeira, a gasolina aumentou R$ 0,20 e o diesel R$ 0,70. Para os proprietários dos postos, os aumentos exigem manobras financeiras, entre elas ter capital de giro próprio, porque no mercado financeiro está muito caro. Para a gente aqui que é revendedor, esses aumentos, na questão financeira, ele é até pior para a operação, porque quanto mais sobe o produto, mais difícil fica para você comprar, para você conseguir ter um volume de estoque para alguns dias. Então, o que a gente nota no dia a dia é que quanto mais caro está o produto, está ruim para o cliente, mas está muito ruim para a gente, porque a margem não muda. A margem é fixa, independente do produto estar R$ 5 ou R$ 10. Então, cada vez mais, cada aumento tem espremido cada vez mais o empresário aqui, porque ele tem precisado, tem necessitado cada vez mais de capital de giro. É a mesma reclamação do Marcelo, sócio proprietário de uma rede de postos e de uma distribuidora que está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nosso risco aumenta, nosso custo financeiro aumenta, nossa necessidade de capital de giro aumenta demais. Então, o setor está entrando em colapso, está todo mundo com muita dificuldade de financiar estoque e financiar cliente. Está assim, realmente, a inadimplência está aumentando, está se complicando as coisas no nosso setor por conta desse... o custo do produto está muito alto, o imposto, a carga tributária é muito alta, então, nossas margens de lucro se mantém a mesma. A Petrobras tem justificado os constantes aumentos nos preços dos combustíveis no mercado internacional. A começar pelo câmbio, o dólar alto. Depois, vem a questão da pandemia, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e ainda a diminuição na produção de combustível. O PEP diminuiu a produção e pressionou o preço para cima. No início da pandemia, o petróleo veio até 19, 20 dólares do barril e depois ele fez a curva inversa. Eles diminuíram bastante a produção até que a pandemia foi suavizando, foi diminuindo e o consumo voltou e a produção dos países produtores não voltou ao normal. Para os consumidores, fica a sensação de impotência. O Felipe é comerciante e nas horas vagas trabalha no aplicativo de transporte de passageiros. Vai muito em combustível, mais de 50 reais por dia de combustível. Está difícil as coisas, cara. A gente trabalha de Uber aí, olha, estou pensando até em parar porque está fraco, né? E a alternativa, o álcool também não está dando, né? O álcool, cara, não compensa, né? Porque daí, nesses frios aí, o carro sofre muito com o álcool, né? Daí a gente também, como eu trabalho com o carro dia a dia, o álcool acaba não compensando, né? O Ladmir é construtora, necessita diariamente da caminhonete. É complicado, né? Porque chega o final do mês aí, dá uma facada no bolso da gente, né? Que precisa todo dia de um veículo, né? E daí não sobra muita coisa. Seu Guilmades de Matos trabalha no transporte de trabalhadores. O filho tem dois ônibus que ele cuida. A saída é ir controlando cada abastecida. Se for encher esse tanque aqui, faz 2 mil, é 400 litros. Está colocando quantos litros? Sim, sim, sim por semana, né? Vem controlando.